Os artistas de Poços voltam a ter, no começo do mês que vem, um lugar para mostrar o seu talento. Um grupo deles se reuniu hoje para estudar a reativação do projeto Sexta Cultural. Você se lembra do projeto Sexta Feira Cultural, que era desenvolvido por jovens de Poços nos anos de 88 e 89, onde funcionava o conservatório ali no prédio da Urca? Esse projeto era o seguinte, os jovens de Poços se reuniam uma sexta-feira por mês para apresentar para a população projetos culturais, apresentações de exposições de artes plásticas, apresentação de teatro, dança, música, mas esse projeto teve seu fim devido ao fato da Prefeitura estar reformando o prédio Teatro Municipal. Mas agora, alguns jovens de Poços estão tentando reviver esse projeto e já conseguiram até um local aqui neste barracão na Avenida do João Pinheiro, onde será desenvolvido novamente o projeto Sexta Feira Cultural. E a primeira sexta-feira já está até marcada, será dia 6 de agosto e terá várias atrações artísticas. Entre as atrações do dia 6 deve acontecer exposição, apresentação de dança, grupos musicais e teatro. Os jovens estão acertando os últimos detalhes. Até agora, eles não receberam apoio de nenhum setor público, mas conseguiram o empréstimo do barracão através de um empresário da cidade. Os artistas interessados em se apresentar na Sexta Feira Cultural poderão participar, entrando em contato com alguns desses jovens. Hoje aconteceu a primeira reunião, mas muitas outras ainda vão acontecer. Segundo os organizadores, o barracão vai receber algumas modificações e vai estar preparado até o dia 6 de agosto. Tem umas performances já marcadas que nós estamos acertando, que nós fizemos uma reunião hoje, certo? Mais duas bandas confirmadas já que vão tocar, com trabalho próprio também. E mais uma amostra aí, eu vou fazer uma amostra também de artes plásticas. O que mais? Teatro, tem já um grupo marcado já. Estamos confirmando tudo, certo? Espero que role tudo de acordo e melhor do que nós estamos programando, certo? Tchau, 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 tchau.